Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Max Min Club O máximo prazer Nos mínimos detalhes Momento Esportivo, 11 anos no ar 11 anos dedicados ao esporte local e regional Está no ar com as seguintes machetes A Associação Atlética Juventus de Montes Claros Completa 60 anos E você vai conferir aqui no nosso Momento Esportivo Gabriela Gonçalves, professora de Educação Física Ela dá dicas de exercícios pra você fazer em casa Durante a pandemia do Coronavírus Essas e outras notícias Agora o nosso Momento Esportivo Momento Esportivo, 11 anos no ar Nesse bloco nós vamos mostrar As autoridades, ex-atletas e dirigentes Falando dos 60 anos do Juventus de Montes Claros Fala aí galera Quero aqui neste momento primeiro Agradecer a cada um Que contribuiu Para a história dos Juventus Nesses 60 anos A todos os colaboradores Os patrocinadores Os presidentes, diretores Treinadores, atletas e torcedores Parabenizo a todos Por esses 60 anos de glória Um dos times mais vencedores de Montes Claros Campeão Amador Campeão da Copa Caixa Campeão Vaziando Campeão em todas as áreas Que teve disputa Aqui em Montes Claros O Juventus foi campeão Então aqui fica o meu agradecimento Também a minha gratidão Porque foi através deste time que eu conheci minha família Conheci minha esposa Hoje eu tenho minha família formada Muito obrigado Muito obrigado também A seus Juventus O idealizador disso tudo Aquele que idealizou E projetou o Juventus A Dona Vera Que sempre apoiou Em tudo aquilo que ele desejava Ela estava lhe apoiando Então meu muito obrigado a todos Muito obrigado A família Juventina Todo torcedor Diretor Atleta Fica aqui a minha gratidão E como presidente Nós temos muito mais ainda a conquistar Meu nome é Fala Ex-jogador do Juventus E torcedor fanático Desse grande time Dizer que Em vídeo Não seria possível Falar tão grande Que é esse time Dizer que como foi tão maravilhoso Viver e conviver Com diversos jogadores E torcedores Que ali se encontrava Durante a Aos jogos na época Do Vaziano Por exemplo Amador Fui muito feliz Acompanhei Os meus familiares Jogando nesse time O Cezinha O meu pai O meu tio O Gera O Edmilson O meu tio O Everaldo O meu primo Que é goleiro Inclusive faz parte Da diretoria E Tem a categoria de base Que está crescendo É um motivo De muita alegria Muita felicidade É um time Que faz A gente Pulsar o coração Eu lembro De jogos Grandes clássicos Que o Juventus Fazia Contra o Juventudes Quanto o Major Prats Lembro do jogo Que eu não esqueço Nunca Final do Vaziano Onde o Democrata Era posto Como time Já campeão O Juventus Com aquela humildade Chegou E Conseguiu o título E aquilo ali Para mim Foi Espetacular A alegria Que esse time Já me deu Nossa Só tenho que agradecer Mesmo Fazer parte Dessa família Juventus É muito bom É uma maravilha Sou muito grato Por fazer parte Do Jota Deus abençoe Que Deus possa estar Iluminando todos nós Todos que fizemos Parte do Juventus Sabe a alegria Que é Ter torcido Ou jogado Nesse time Deus abençoe a todos E parabéns Juventus Pelos seus 60 anos Somos todos Jota Olá pessoal Um grande abraço Aqui quem fala É o Daí Ex-jogador de futebol Passando aqui Para parabenizar Essa grande instituição Associação Que é o Juventus Futebol Clube Desejar muitas felicidades Muitos anos de vida E ainda pela frente Esse projeto maravilhoso Que é aqui na nossa cidade E gostaria de parabenizar A pessoa do presidente O Everaldo Cardoso E seus colaboradores Pessoas que Não tem medida e esforço Para continuar com esse trabalho A gente sabe como é árduo O trabalho Mas gratificante Parabeniza a todos Aqueles colaboradores Aqueles que já passaram Desde o início E aqueles que continuam A ter hoje esse projeto São 60 anos aí Fazendo trabalho social Trabalho solidário Um trabalho De ação social Um trabalho que é relevante Na nossa cidade Parabeniza a todos vocês Desejo muitas felicidades E que toda essa garotada aí Possa estar trabalhando Ouvindo os conselhos Dos seus professores Dos seus pais Também em especial Sejam bastante obedientes E que tudo correrá bem Na vida de vocês Desejo muita felicidade Parabéns Everaldo Pelo trabalho Pela continuidade Que Deus abençoe Esteja capacitando vocês A cada dia Olá Família Juventus Aqui temos Para Charles Ex-atleta profissional Passagens por Atlético Cruzeiro Ituano Mamoré E outros clubes aí Do Brasil Pela misericórdia de Deus Deus nos abençoou E conseguimos aí Jogar futebol E hoje me sinto Muito privilegiado Em parabenizar A esse grande clube Da nossa cidade O Juventus O Jotinha Que Deus abençoe A todos Que fazem parte Dessa família Juventus E a todos Que Vão Abrilhantar ainda O futuro Desse clube Deus abençoe A todos Fiquem com Deus Parabéns Juventus Fala galera Aqui é o Erivelto Lima Observador técnico Do Grêmio de Porto Alegre Na atualidade Tive a felicidade De Juntamente com o Everaldo Em 2003 Jogarmos juntos Na equipe do Botafogo Da Paraíba Onde nos consagramos Campeões E aproveitando A oportunidade De desejar Um feliz 60 anos Ao grandioso Juventus E Estendo também Uma feliz Páscoa A todos Grande abraço Deus abençoe Aqui quem fala Andrezinho Ex-atleta da FUNORTE Do Montes Claros Onde conheci Meu grande amigo Everaldo Hoje estou como auxiliar técnico Do Manaus Futebol Clube Eu venho para avisar Pelo esse vídeo Juventus Pelos seus 60 anos Que Deus possa abençoar vocês Cada vez mais Esse clube Parabéns a todos Fala galera Aqui é o Fábio Simplice Em São Paulo Roma Palermo Seleção Brasileira E algumas equipes do Japão Venho aqui Venho aqui Desejar um feliz aniversário 60 anos Do Juventus Um grande abraço Para todos vocês Muita felicidade Muitos anos de vida Juventus E uma feliz Páscoa Para todos vocês Um abraço Paixão Parabéns Jota Pelo seu aniversário O time do meu coração Aqui é Milton Ex-presidente do Jota Que está sempre no meu coração Aqui quem está falando É o Watson Pikachu Ex-Boo Esporte CRB São Caetano Atualmente na Operar De Mato Grosso Estou passando Para parabenizar O Juventus Pelos seus 60 anos Olá galera Aqui é Vitor Desjogador do Cacimiro de Abreu Do Fundo Norte Do Clube Atlético Mineiro Curitiba Vasco da Gama Esporte Recife Entre outros clubes Estou passando aqui Para parabenizar A tradicional equipe Do Juventus Do bairro Morrinhos E Montes Claros Passou 60 anos E muita história Revelando talentos Um abraço a todos Aqui quem está falando É o Demar Um ex-atleta profissional Do futebol Estou passando aqui Para desejar O meu amigo Everaldo Que tem um projeto Lindo no Juventus E que hoje está Completando 60 anos Parabenizar Por esse grande projeto Que tem com os meninos E desejar a todos Desde já Com muita graça Com muita força Que um dia Eu tive essa idade Comecei assim Tive um sonho Realizei Hoje fico na torcida O que puder fazer Para poder ajudar Estamos aí Mas Que Deus dê muita força Muita fé Para o Everaldo Que tem esse projeto lindo Que aí no Juventus Em Montes Claros Tenho um orgulho imenso De falar para todos Que sou Montes Clarense Tá bom? Um abraço E um beijo a todos Eu sou o Gatão Ex-preparador de goleiro Do Atlético Mineiro Passando hoje aqui Para desejar Um feliz aniversário Ao Juventus Clube aqui de Montes Claros Com uma história lindíssima Inspirou muitos atletas Inclusive a mim Que hoje Tenho o privilégio De estar aqui Para Parabenizar Parabéns Pela sua história Parabéns Pelo grande trabalho Que você está fazendo Com a garotada Olá galera Tudo bem? Aqui quem está falando É o Túlio de Melo E eu gostaria De parabenizar O Juventus Pelos seus 60 anos Desejar muitas felicidades E prosperidade Um grande abraço Fala rapaziada Do Juventus Aqui é o Canhota Ex-jogador da UZIPA Cearia Atlético Mineiro Valério Venda Nova Atualmente Treinador do Máster Do Venda Nova Passando aqui Para parabenizar Esse grande clube 60 anos Para qualquer um não Muita prosperidade Paz Que os atletas Possam fazer diferença No futuro Um grande abraço Para todos Parabéns mesmo Abraço Falar do Juventus É difícil Falar do Juventus Porque É um time Que Todos querem jogar Mas poucos Teve o privilégio De jogar no Jota Como a gente Nasceu aqui Nos Morrinhos Jogamos Aquela bolinha A gente Tinha uma vontade Imensa De jogar no Juventus E a gente Foi crescendo E a gente Chegou Na certa idade Que as portas Se abriram Para a gente No Juventus E a gente Tinha o maior orgulho De chegar em qualquer lugar De mostrar E falar Sim Eu jogo no Juventus É É um time Que realmente Mora no coração Da gente Vou deixar Minha gratidão Pelos Juventus Pelas pessoas Que fizeram O Juventus andar Todos aqueles Que foram Presidentes Treinador Que caminhou Comigo Essa jornada Toda E a gente Levantou Uns troféus Bãos Que a gente Deixe minha gratidão E a pena Para os 60 anos De Juventus Espero que venha Mais 60 Fica aí meu presidente Capitão Valeu Tamo junto E Olá meus amigos Aqui quem fala É Edgar Ex-atleta profissional De futebol Estou passando aqui Para poder felicitar A Associação Atlética Juventus Pelos seus 60 anos De idade Muita tradição Não é qualquer Agremiação Que consegue Chegar aí Aos 60 anos Não é isso Eu estou parabenizando Vocês na pessoa Do meu grande irmão Iveraldo Pessoa do fundo Do meu coração E me colocar À disposição De vocês O que necessitar O que precisar Podem sempre contar comigo Forte abraço Boa tarde galera Aqui quem nos fala Leva like Eu venho aqui Parabenizar Os Juventus Pelos seus 60 anos De existência De muitas glórias O qual eu fiz parte E fiz uma caminhada Muito boa nesse dia Aqui vai um abraço Do externo Do ventinho Vanais Aí galera Queria dar uns parabéns Aos Juventus Aos 60 anos Viu Muito que eu tive a alma De participar Dessa família E ganhar alguns títulos E daria um feliz Páscoa para todos Viu E para essa torcida Boa maravilhosa Um abraço Roninha Alô amigos Aqui quem fala é China E jogador do Grêmio Botafogo Portuguesa Dentre outros tantos No Brasil Gostaria de mandar Aquele abraço A turma aí Da Associação Atlética Juventus Pelos seus 60 anos De fundação Em especial Ao meu grande amigo Everaldo Fiquem com Deus Um forte abraço A todos Estou aqui no sítio São Vicente Onde eu quero Parabenizar O Juventus Por tudo que fez Pelo futebol vaziano E pelos seus 60 anos Aqui quem manda Um abraço É Casa Grande Ex-jogador Do Juventus Vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta Tchau 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 Tchau